Não é novidade, Não é novidade para ninguém e para o Brasil não perder o ônibus da história, educação é fundamental. Nessa viagem, todo mundo precisa de passagem. Do contrário, o país não vai a lugar algum. O itinerário, o caminho, passa pela educação, pela cidadania, pela responsabilidade de cada um e pela nossa capacidade de transformar e fazer do Brasil um país mais justo. Um assunto que preocupa muito aos educadores é a evasão escolar. Olha, todos nós sabemos que crianças e adolescentes precisam estar na escola. Só assim eles terão mais oportunidades de autodesenvolvimento, de realização profissional, de conquistar um bom emprego e, como consequência, conquistar uma vida mais digna. Por isso está errado o educador que imagina selecionar os melhores, excluindo os mais fracos com uma repetência atrás da outra. Não, isso só aumenta a evasão. A atitude precisa ser diferente. A unidade 6 do Proformação dá bastante atenção para o tema, avaliação da aprendizagem dos alunos. A ideia básica é respeitar os alunos, dando a eles a atenção necessária. Enfim, é o que se espera de um educador, não é mesmo? Aliás, um trabalho que pode envolver até outros professores. Então hoje você acabou sua aula. Sai daqui e vai para outra escola conversar com uma professora. Que é a professora da classe que eu dava aula. Ela me pediu para a gente dar a conversa sobre os alunos e eu aproveito uma oportunidade de quem eu sabe. Essa troca de informações e vivências faz bem para todo mundo. A professora Zélia vai ter condições de passar para outra professora. Como é que é o nome dela, Zélia? Irene. A professora Zélia vai ter condições de passar para a Irene uma visão de classe que antes era responsabilidade dela. Que sabe dos alunos, das famílias, da história de cada um, das competências. É uma avaliação inicial que uma vai estar ajudando a outra a fazer. O seu guia de estudos é chamado avaliação diagnóstica. É isso, Zélia? Sim. E você, também fez na sua classe? Fiz, foi ótimo. Tive condições de ver melhor a participação dos meus alunos e ter um melhor relacionamento com eles. E aí Oi, Irene. Oi, tudo bom? Joia. Oi, moça. Tudo bom? Oi. Tá bom? Oi. Joia. Oi. Eu vou distribuir a cada grupo, a cada aluno, uma atividade com quatro... Avaliar é diferente de medir. Você pode medir, comparar resultados, como numa prova. Mas não se avalia um resultado isolado, uma quantidade de erros e acertos. Avalia-se a qualidade do processo de aprendizagem. As tesouras estão aqui, a escola no caderno, para resolver. Eu acho assim, que a gente tem que pressionar, mostrar bem para eles a realidade do texto, a realidade da situação que a gente está vivendo, e se aquele texto está visto com o que ele está falando ali. Exatamente. Então, o tipo de avaliação nosso é assim. E outra coisa também que a gente faz lá, é sobre o fato deles, no dia a dia, por exemplo. Por isso, nunca é demais repetir. O professor toma contato com a realidade do aluno, por exemplo, trocando ideias com os colegas ou com os pais dos alunos. O professor, você passa cola aqui, ó. Um pouquinho de cola que você vai passar a resposta. Você resolveu, aquele problema acabou. Seu Vicente, eu gostaria de saber se em casa o senhor tem o hábito da leitura, que o senhor faz uso de algum livro, alguma revista, ou até mesmo de algum jornal. O professor continua acompanhando os alunos dia a dia. Assim, qualquer problema na aprendizagem, logo vai ser percebido e poderá ser corrigido. Estudando a unidade 6, você saberá mais sobre essa avaliação formativa. Segredo no ar. Quando se troca o medo da prova pelo prazer de estudar, mais gente fica na escola. A possibilidade e a exigência de transformar as pessoas foi uma das marcas da burguesia que vem controlando o mundo nos últimos séculos. Na nossa história da educação, temos estudados as ideias de alguns educadores e suas relações com transformações sociais. Na unidade 6, você fica conhecendo um pouco da obra de Fernando de Azevedo. Um educador que acreditava que a reforma social só viria depois da reforma educacional. Sistema de ensino básico nacional, comum a todos e gratuito. Por outro lado, o ensino superior deveria ser exclusivo das elites. É a visão conservadora que assegura o tradicional cada um no seu lugar. O povo educado para o trabalho e os poderosos para continuar no poder. Mas o tempo passou e surgiram visões mais comprometidas com a melhoria do ensino para todos. Depois de Fernando de Azevedo, fomos premiados com Paulo Freire. O grande pernambucano também estava interessado em mudar o país para melhor. Ao invés de grandes reformas de ensino, as ideias pedagógicas de Freire mostram seu real compromisso com uma transformação autêntica e para todos. Para Paulo Freire, a educação é mesmo o caminho para superar desigualdades sociais. Só que não se trata de aprender a fazer de um jeito certo para conseguir sucesso na fábrica e na carreira. Para ele, a educação ajuda a criar cidadãos conscientes e críticos. Já falamos da industrialização e do crescimento das cidades. Famílias de trabalhadores de todos os tipos agrupados em grandes cidades. Esses foram o alvo principal dos educadores do século XX. A escola ajuda a produzir um conhecimento do mundo, em grande parte comungado por todos. Desde a escrita até as leis. Passando pela lógica da matemática, pela geografia, pelo funcionamento das coisas e pela história dos povos. Apesar de cada um agir na construção de seu próprio conhecimento, existem preocupações comuns. Algumas delas são tão importantes que fazem as pessoas se reunirem para discutir e até lutar. E o segredo era e é energia. Só com o petróleo o Brasil estaria seguro contra nações inimigas. E melhor, se desenvolveria livremente. No seu guia de estudos, o módulo Vida e Natureza trata desse assunto. Dá pra acreditar? Bilhões de dólares gastos. Guerras no Oriente Médio. Centenas de milhares de empregos. A tecnologia dos motores que se movimentam com as repetidas explosões da gasolina dentro deles. Tudo por causa de algumas moléculas que se quebram e os pedaços se juntam de outro jeito. Olhe só antes da reação. Esse grupo de átomos é a molécula do octano. Um dos componentes da mistura que é a gasolina. E esses são moléculas de oxigênio que existem no ar. Os átomos combinados das moléculas estão juntos porque existem forças atrativas entre eles. São as ligações químicas. Na queima, as moléculas recebem uma quantidade extra de energia. Um palito de fósforo aceso ou a faísca da ignição do motor. Essa energia é suficiente para quebrar algumas ligações químicas. E colocar os átomos no estado gasoso. Nesse primeiro momento, está ocorrendo a absorção de energia que é tirada do ambiente. Um processo endotérmico. O calor ou energia vem para dentro. Logo em seguida, esses átomos carregados de energia voltam a se juntar de forma diferente. Formando novas moléculas com novas ligações químicas. E ficam estabilizados como água, H2O, e dióxido de carbono, CO2. Essas ligações, ao se formarem, como sempre, soltam energia. Processo exotérmico. Quanto maior for a energia produzida no final da reação, nessa segunda combinação de átomos, mais energia é liberada para o ambiente. E maior é a eficiência do combustível em relação à energia química envolvida no processo. E como tudo isso acontece num instante, agora não é preciso mais fósforo ou faísca. O próprio calor das reações se espalha entre todas as moléculas. É a explosão que movimenta o motor. Agora não pense que o petróleo só está nos combustíveis como gasolina e óleo diesel. Nada disso. É difícil olhar algum produto da indústria que não tenha alguma coisa tirada do petróleo. Plásticos, tintas, colas, detergente, borracha, asfalto, roupas feitas com fibras sintéticas. Não é à toa que o petróleo já foi chamado de ouro negro. Mas é preciso pensar que um dia o ouro acaba. Petróleo não é uma fonte renovável de energia. Solução? 1. Diminuir o consumo. 2. Procurar fontes alternativas. Energia do sol, energia do vento, energia da cana de açúcar, da casca da árvore, do lixo, a energia nuclear. Sob controle, claro. E não dá para esquecer do gás. São todas fontes de energia. Umas mais utilizadas, outras menos. Mas quem dita essas regras? Simples. As regras dos negócios com energia são as regras do mercado. Governos e grandes empresas espalhadas pelo mundo todo fazem investimentos. Quer dizer, aplicam dinheiro na produção e distribuição de energia. Procurando petróleo, construindo gasodutos, usinas ou linhas de transmissão. E a regra do mercado é, dinheiro investido deve retornar com o lucro. Por isso a energia é vendida. E se você não pagar a conta, fica no escuro. Os países não apenas precisam de matérias-primas, por exemplo, o petróleo ou o gás natural, como também querem vender seus produtos pelo planeta. Na verdade, com a globalização, a circulação de mercadorias se intensificou. Muitas empresas, em todo o mundo, têm se preocupado em exportar. Com isso a competição aumentou e a produção de bens e serviços se diversifica com uma velocidade incrível. A cada dia que abrimos o jornal, percebemos produtos novos invadindo o mercado. Assim como novos tipos de serviços sendo ofertados. A competição traz necessidade de melhorar a qualidade de bens e serviços e pode trazer desenvolvimento. Por outro lado, a cada nova invenção, algumas profissões se tornam desnecessárias, enquanto outras são criadas. E a coisa não para aí. As próprias fábricas se espalham pelo mundo, fazendo com que no mesmo país coexistam sinais de economias e estilos de vida bastante diferentes. É que as mudanças tecnológicas não acontecem de uma vez e nem para todos ao mesmo tempo. Na unidade 6, o módulo Identidade, Sociedade e Cultura, você vai estudar um mundo globalizado. De um lado, caem fronteiras. Do outro, aumentam as distâncias entre os que estudam e têm acesso às informações e os que permanecem excluídos. Percebe como você, educador, pode ajudar a integrar as crianças nesse novo mundo? Você não pode ir ao deserto se não tiver um cantilho. A menos que você tenha nascido em um oásis. Quando apareceu sua amiguinha, você está preservando uma tradição do seu povo. Se tiver um filho, poderá ensinar a ele. A leitura, como sempre, é um dos melhores caminhos. Diferente do ensino sistemático de conceitos e ideias, as histórias permitem que os alunos se reconheçam nelas, participem, criem. É, o maravilhoso da literatura, que ela nunca é completa. Existem sempre diferentes formas de entender. Depende de quem lê. Era isso que a abdula fazia. Tapetes. Tinha aprendido com o seu pai. Que tinha aprendido com o seu avô. Quando secou, estava atingida. Mas quando a abdula pôs a lã perto do tapete, não estava da mesma cor. É muito bom selecionar histórias que, além de interessantes, possam ajudar a trabalhar alguns conteúdos. Por exemplo, se você for levar um pouco do que aprendeu nessa unidade aos seus alunos, sabe que uma boa ideia são histórias que mostram diferentes realidades de crianças ao redor do mundo. E aqui, as professoras ainda tiveram outra ideia. O livro que Zélia vem apresentando na classe, além de boa leitura, pode ajudar a avaliar os alunos de Irene. As coisas se completam. A proposta das crianças escreverem suas lembranças da história, permite que os professores avaliem a aprendizagem da escrita. Isso é o fascinante da educação. Como nas invenções literárias, as possibilidades são muitas. E com o Proformação você vai conhecendo e experimentando cada vez mais dessas possibilidades. Então, bom trabalho nessa unidade. Tchau. Você não pode ir ao deserto se não tiver um cantinho. A menos que você tenha nascido em mim ou há. Quando há apareceu sua amiguinha, você está preservando uma tradição do seu povo. Se tiver um filho, poderá ensinar a ele. Todos os afetos podem voar. Se fizer um abu... A... 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 Amém. Amém.